Se você não tá livre pra poder experimentar, é porque você não aceita a vida como ela é. E aí você morre de medo. Quando você tem muito medo, o que você quer? Você quer optar pelo certinho. Pelo seguro. Pelo seguro. E isso não é nada seguro. Porque se um cliente desse falar assim, tá, mas onde é a tua loja? Eu vou falar, eu não tenho loja. Ah, Gustavo, mas você vai perder a venda. Tá bom. Porque eu vou conseguir vender pra um cara que não vai perguntar isso, ou vou vender pra um cara que fala, não, cara, a gente tá começando. E é isso, a gente tem o melhor serviço, o melhor... Cara, eu tenho tudo de bom pra te oferecer, eu vou resolver teu problema. Eu vou perder? Vou. Mas eu não precisei gastar 100, 120 mil, 200 mil numa loja, eu não comprei estoque de produto? Seu risco é baixíssimo. É baixíssimo. E aí, no meio do caminho, se essa empresa, que é o que eu imagino daqui a seis meses vai estar faturando 100, 200 mil reais por mês, dando 40, 50 mil de lucro, quanto ela vale? Um milhão de reais, 800 mil, eu não sei. E principalmente porque ela tem um custo baixo. Lucro. Exatamente, ela tem um lucro muito grande, e isso faz a empresa ter um múltiplo do lucro dela muito maior. Exato. Então, tem gente que fala assim, ah, vou vender por três vezes o lucro. Cara, mas uma empresa que tem um custo baixo, a pessoa que pegar, ela pode escalar essa empresa muito mais. Exato. Tem uma receita ainda maior, e se você vender por oito vezes o lucro, pra dar um payback de oito anos, talvez essa pessoa consiga em dois. Exato. Porque ela vai lá e escala. Exato. Principalmente, eu me lembro que eu vi uma história que, não sei se foi o Flávio Augusto, eu acho que foi, pela história que eu lembro, que ele vem, quando ele vendeu o WhatsApp, ele vendeu junto com o plano de expansão. É genial isso, do tipo, tá aqui o WhatsApp e tá aqui o plano pra você expandir nos próximos dez anos essa empresa. Lindo. Cara, vale muito mais, né? Vale muito mais. Agora o cara sabe quanto que ele vai ganhar daqui a dez anos com aquele plano. Exato. E aí, o que que eu penso, né? Esse negócio, esse modelo de negócio, ele é uma oportunidade, mas não é uma baita oportunidade, não. Tem um monte de empresa no mercado. Só que, o que que acontece hoje? A maioria das empresas não sabe anunciar direito, e as que sabem anunciar não sabem vender. Não atendem. E as que sabem vender não cuidam do financeiro. Exatamente. A grande maioria é essa. Então, o que que eu tenho? Eu tenho habilidade com anúncio, eu tenho habilidade com venda, eu tenho habilidade com gestão, e eu sou excelente. O que que acontece? O que que você quer dizer com eu sou excelente? Cara, eu faço as coisas direito. Eu faço as coisas direito. Eu faço as coisas direito. Você presta pela excelência. Eu prego pela excelência. Eu prezo pela excelência. Tipo assim, eu não sei fazer qualquer coisa. Tem que ser correto. Então, se você entrar lá, você vê os... Ah, mas você abriu um mês, sim. Quando passar de cento e poucos mil, eu vou abrir um CNPJ, mas eu comecei pequenininho. Sonhando grande. E detalhe, esse negócio abriu uma cidade. Eu posso abri ele em qualquer outra cidade. Porque ele é local, né? Ele é local. Eu posso abri ele em qualquer outra cidade. Eu só preciso de um parceiro. Para executar um. Legal. Ou seja, eu tenho agora um modelo. Que eu replico. Exatamente. Se eu conseguir fazer esse negócio funcionar e vender cem, cento e cinquenta, duzentos mil, ele pode vender mais. Ele tem capacidade para vender mais em uma cidade de um milhão de pessoas. Eu replico ele. Eu só preciso de um parceiro. Eu faço uma cópia da campanha, uma cópia do site, e eu tenho. Ah, eu sou o cara mais inteligente do mundo. Porque eu fiz isso? Claro que não. Qualquer um pode fazer isso. Só que o pensamento, o comportamento que ela tem, eu preciso de ter tudo, eu vou ter que gastar com peça, eu vou ter que gastar com... Não. Você pode. Mas como é que você conseguiu o parceiro, Gustavo? Adivinha? Como é que eu consegui o parceiro? Anúncio no Google, não? Não, buscando no Google. Buscando no Google. Entrevistei quatro, escolhi um. Aquele que eu achei que tinha o melhor caráter, que tinha um... Sei lá, entrevistei o cara, falei, vamos lá. Mas você fez busca no Google? Como que foi? Busca no Google. Busca, liga, pergunta... Entrevista. Entrevista. Fala assim, cara, olha só, eu não tenho nada hoje, eu não tenho nada hoje, mas eu sou bom pra caramba de anúncios, eu vou fazer esse negócio vender, tu só vai ganhar comigo no sucesso, eu só preciso que tu seja o meu parceiro. Tá bom? Tá bom. Assim mesmo. Simples assim. Simples assim, igual o arroba, né? Simples assim. Só que isso, as pessoas desvalorizam. Desvalorizam. Mas quando vender essa empresa por um milhão, aí vão começar a acreditar. As pessoas, elas acham que pra algo ter valor, ela precisa ser complexo. Complexo não. Tem que ser difícil. Eu odeio o complexo. E o que eu sempre falo, lá na própria consultoria, ficou complexo demais, para que tá errado. Para que tá errado. É isso aí. Cara, o simples. Tem um livro, né? Acho que se eu não me engano. Aliás, tem uma frase do Einstein, que ele fala, se você não sabe explicar de maneira simples, é porque você não entendeu direito. Boa. É isso. É muito simples. Só que o que acontece? O pensamento das pessoas é julgar uma ação dessa. Por exemplo, provavelmente a gente vai ser ouvido por muitas pessoas aqui. Alguns vão julgar, tá maluco, nunca vou ser capaz de fazer um negócio desse. Porque internamente, ela acha isso, sei lá, um crime. É, do tipo, aquela pessoa que fala, mas isso aí não é um negócio. Isso aí é um site com um mês. Isso não é um negócio. Isso não é um negócio. É isso aí. O negócio tem que ter estrutura, cadeira mesmo. Isso, isso. Esse negócio das pessoas criticarem, o que é simples e muito comum, eu apresento pra você o resultado da empresa e a folha. E é o suficiente. Claro que é. É isso aí. Eu quero ver o número, não as flores em volta. Exatamente. Da onde vem essa complicação, né? Tem um livro incrível que chama O Óbvio que Ignoramos. Eu não lembro de que se era do Ryan Roliday. Chama O Óbvio que... Cara, é um livro incrível, assim, uma literatura incrível pra você parar de ignorar o que é óbvio. E detalhe, no meio da nossa operação... Não tenho certeza. A gente vive ignorando o que é óbvio. Cara, é muito simples, né? Eu pegar... Cara, eu vou olhar pro mercado, inclusive eu tô igual um gato olhando pro mercado. De novo, porque eu abri esse negócio e já quero abrir mais umas duas esse ano de negócios diferentes. Então eu tô olhando pro mercado, cara. Eu saio de carro olhando pro mercado. Eu sei que esse cara vende o tempo todo. A minha cabeça tá o tempo todo nisso. Por quê? Não tem nada que eu amo mais fazer do que isso, cara. Abrir empresas vendidas. Isso pra mim, assim, é um... Que legal. Eu criei isso, cara, e agora tem gente querendo comprar. E tem uma outra coisa que você falou pra mim também. Conrado, eu não quero ficar com essa empresa até ela faturar 10 milhões de reais por mês. X, eu vou vender por tanto. Quando ela faturar 10 milhões, sabe o que eu tô fazendo? Eu tenho 238 funcionários. E eu nem sei se ela vai valer isso, sabe? Eu vou ter um passivo de 3 milhões se todo mundo resolver embora. Tem muita coisa aí, cara. Eu penso assim, entendeu? Eu não quero. Eu posso conseguir os 10 milhões montando 10 operações, 10 vendendo cada uma por 1 milhão. E ter liberdade. Porque pra mim é um grande valor. Isso. Que não é pra todo mundo. E tá tudo bem. Isso é uma coisa do Gustavo, né? Mandar de chinelo, você é coisa do Gustavo. Legal.